Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e essa meditação guiada vai te ajudar a limpar, afastar e eliminar toda a energia negativa que você esteja carregando, trazendo mais equilíbrio, harmonia e leveza para a sua vida. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável com seus pés em contato com o chão, ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados, pode colocar as suas mãos suavemente sobre o seu colo, fica à vontade para fechar seus olhos, levando toda a sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo, sentindo a força da gravidade agindo sobre o seu corpo, o toque sutil das suas roupas em contato com a sua pele, vivendo o momento presente, em sintonia com seu corpo, inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes no ápice da sua sua inspiração e expira profundo mais uma vez, expandindo o abdômen e a caixa torácica, segura o ar por alguns instantes e expira, relaxando todo o seu corpo. expira profundo pela terceira e última vez, segura e expira, solta, solta todo o ar, isso, voltando a sua respiração para o seu ritmo natural, para um ritmo que seja bem confortável para você, deixando seu corpo respirar por si próprio, percebendo a sensação de bem-estar proporcionada por essas três respirações mais profundas e definindo uma intenção no seu coração de permanecer conectado com essa sensação. Agora eu peço que você se visualize num lugar cercado pela natureza, numa linda floresta tropical, rodeado por diversos tons de verde que refletem a luz do sol. Tudo aqui parece tranquilo e você é capaz de ouvir o som das águas de uma cachoeira que se encontra bem na sua frente. ao olhar bem para as águas dessa cachoeira, você percebe que ela representa a harmonia, paz, prosperidade, felicidade e amor. As águas dessa cachoeira têm o poder de limpar energias de baixa vibração e você sente uma vontade, um desejo de seguir na direção dela. Quanto mais você se aproxima, mais você sente aquele vapor convidativo das águas. você segue em frente e se senta bem debaixo da queda d'água. Você sente a água da cachoeira caindo gentilmente sobre o seu corpo, essa água poderosa, que não é apenas água, é também uma frequência de luz capaz de limpar, de purificar. de eliminar tudo aquilo que não te faz bem, de eliminar tudo aquilo que você não deseja. Passe alguns instantes agora simplesmente sentindo essa limpeza, percebendo todas as sensações presentes no seu corpo, confiante de que tudo o que não te serve mais está sendo eliminado e purificado pela energia dessa cachoeira, para que apenas o amor permaneça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A medida que você vai eliminando tudo aquilo que não te serve mais, a sua energia começa a se elevar e você começa a se iluminar. A CIDADE NO BRASIL A energia da cachoeira flui por todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até as solas dos seus pés, te reenergizando, rejuvenescendo, te preenchendo com a energia do amor, com felicidade, paz, prosperidade, paz, prosperidade. Você é um ser iluminado, você é amor. Nesse momento, a sua energia se conecta com a energia da cachoeira em perfeita sintonia. E com o seu corpo completamente iluminado, você agradece a essa cachoeira mágica. Você agradece pela sua energia, deixando brotar um profundo sentimento de gratidão por essa experiência, pelo que você foi capaz de fazer agora por si mesmo, tendo em mente que você pode fazer isso quantas vezes quiser, a qualquer momento. você merece se sentir assim, você merece se sentir bem. E com esse sentimento, pouco a pouco, você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo e para o ambiente ao seu redor. movimentando lentamente o seu corpo de um lado para o outro, movimentando também os seus pés e os dedos dos seus pés com calma, bem devagar, mãos, dedos das mãos, ombros, pescoço, sentindo essa energia radiante dentro de você, sentindo essa mudança que ocorreu dentro de você. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Namastê. Um grande abraço.